Ae galera, aqui DJ Kelmy na área já, em cima da cama do estúdio É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui mais uma vez Eu por aqui, Jairo Silva no espelho E o meu amigo DJ Kelmy DJ Kelmy, a grande novidade pra hoje, o que você tem nos a dizer Nesta grande festa que está prestes a acontecer daqui a pouquinho? Quero falar pra galera que tem muita coisa boa Inclusive o volume 2 que já tá bombando, tá tocando muito E de já quero agradecer os meus amigos, a galera que tá com a gente aí sempre participando E tem uma música, a faixa, a número 1 do CD que tá tocando muito Aquela Se Eu Te Pego Ram, uma música muito boa E assim, você vai conferir e vai curtir hoje com a gente Lá no Clube São Luís, logo mais daqui a pouquinho E eu quero agradecer também a galera aí do Estúdio Russo Com a parceria que a gente fez e tá dando certo, ok galera? Fui! É isso aí! Lembrando que DJ Kelmy, galera Daqui a pouquinho vai estar no Esporte Bar Pra gente já começar a fazer aquela tremenda zoada E vamos tá registrando tudo, né DJ Kelmy? Tudo, com certeza, tudo registrado, tudo bonitinho Pra gente aqui vai guardar pras recordações, viu? Ó o celular tocando, agora ele vai atender o celular Celular tocando, cara Inclusive o mundo que pegou muito, né? Pescador, cara Pescador vai tá aí com o rindo, né? Ele só vai estar no CD, o mundo que não pode ficar de fora, né? Olha, atender agora O que ele tá ligando pra mim? Oi? Ah! É minha esposa Oi amor! Oi amor, tá vendo aí? Então pessoal, daqui a pouquinho a gente tá de volta Ali no Esporte Bar Onde vamos fazer um pouquinho de zoada Pra assim animar mais a galera Nesta grande festa de hoje, tá ok? Daqui a pouquinho, um abraço, tchau! Uh!